A gente já começa falando ao vivo com a Gabriela Starneck nesta segunda-feira que ainda não anoiteceu, ali tá aquela tardezinha, início de noite chegando. Gabriela, teve acidentes aqui na rodovia BR-459, acidente também na área de Pouso Alegre. Primeiro você começa contando sobre um acidente que teve entre Punhuna e Congonhal. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Maxon. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. O motorista morreu após capotar o caminhão na BR-459 na manhã de hoje entre Congonhal e Puiuna. O caminhão que transportava chapas de aço, ele saiu da pista e capotou as margens da rodovia, ficando com os pneus pra cima, como a gente consegue ver aí nas imagens. O condutor, ele ficou preso às ferragens e morreu no local. O corpo de bombeiros foi acionado para a retirada da vítima, mas com a confirmação da morte, teve que aguardar então todo o trabalho de perícia da polícia civil para posteriormente então fazer a remoção do corpo. Equipes do SAMU também estiveram no local, mas a causa do acidente não foi identificada ainda, ainda não foi possível afirmar o que teria causado então esse acidente. Provavelmente o motorista teria perdido a direção do veículo e a identidade da vítima também não foi revelada.